Música Olá, essa é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, transmitindo via satélite para todo o Brasil, através das antenas parabólicas com receptor digital. Também transmitimos, por intermédio de TV aberta, a partir da cidade de Três Corações e da Fundação Educativa e Cultural Rio Verde e as suas repetidoras. Além disso, você pode nos acompanhar através das mais 40 cidades que estão ligadas na TV Mundo Maior através dos canais pagos de televisão. E em qualquer parte do planeta, onde haja a grande rede, você pode nos acompanhar por www.tvmundomaior.com.br. Bom, gente, essa é a primeira edição do Mundo Maior em Debate, o programa que estreia as transmissões ao vivo da TV Mundo Maior. Todo segundo sábado de cada mês, nós temos um encontro marcado com você logo após o Mundo Maior Repórter. Primeiro, a gente assiste o Mundo Maior Repórter, vê tudo aquilo que está sendo dito a partir do trabalho feito pelo Felipe e por toda a equipe da TV Mundo Maior. Depois, para a gente aprofundar um pouquinho mais no tema, enfim, ter noções ampliadas daquilo que foi dito no documentário, a gente os recebe aqui nos estúdios. E para participar dessa primeira edição do Mundo Maior em Debate, nós temos convidados, queridos amigos, irmãos e irmãs, que aceitaram o nosso convite desse primeiro encontro na TV Mundo Maior. Estamos muito nervosos, televisão ao vivo não é brincadeira, ou seja, seremos muito felizes às 20h30, quando tudo der certo. E contamos com as suas vibrações para isso. Para acompanhar os amigos queridos que estão conosco, em primeiro lugar, a nossa irmã do Centro Espírita Perseverança, Eunice Schwindt, a tia Eunice, o maior Centro Espírita do mundo. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui neste dia, nesta tarde. tarde e noite de sábado, abençoado sábado, né? Como é bom um sábado à noite, a gente poder se reunir em torno de um assunto tão polêmico. Maravilha. Também temos ele que é da cidade de Campinas, da Sociedade Beneficente, Bezerra de Menezes, médium, orador e escritor. André Luiz Ruiz, receba os nossos aplausos. Obrigado, obrigado. É um carinho muito grande que a gente sente pela TV, pelo esforço de todos. E por isso que significa levar essa esperança a um mundo tão escuro pelas dificuldades que vivemos. Então é uma honra poder compartilhar e aprender com o Humberto, com a Eunice e com todos vocês, André. Muito obrigado. Para completar o nosso time, o terapeuta acupunturista, eu sempre achei acupunturista difícil demais de falar, mas acho que saiu. Acupunturista, orador e escritor do Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, Humberto Pazian. Obrigado. Como eu disse agora há pouco, é uma feliz ideia da TV, acho que vai ser um momento muito agradável. Uma alegria enorme. E aqui acompanhando ao vivo dos nossos estúdios, a nossa ilustre plateia. Irmãos e irmãs queridos que nos dão alegria de suas presenças e poderão participar, fazendo pergunta aos nossos convidados. A nossa gratidão pela presença de todos vocês. Palmas para vocês, para nós todos, para Jesus especialmente. E você, nosso querido telespectador, é outra palavra que eu acho horror, telespectador, difícil de falar, especialmente quando a gente está nervoso. Você, nosso querido telespectador, pode participar do nosso programa, enviando perguntas para os nossos convidados, fazendo as suas considerações. Você pode participar através do e-mail debate.tvmundomaior.com.br Você também pode participar através do Facebook. facebook.com.tvmundomaior O Fernando está procurando lá, ele vai estar achando. Ah lá, achou. facebook.com.tvmundomaior Você sabe que não é com F maiúsculo, que é com F minúsculo, enfim. O Fernando está aprendendo, né? Beijo, Fernando. Obrigado. E temos também, a sua participação pode ser feita pelo Skype, em Produção TV Mundo Maior. Só você entrar no Skype, na sua continha, procurar lá, Produção TV Mundo Maior, nos adicionar. Participa com a gente, liga, enfim, faça a sua ligação e participe dessa noite tão especial. Ou você pode participar também pelo telefone, que é o 2086-4379. Inclusive, eu falei errado antes do programa, 4370, começou a tocar o telefone lá em cima, não é, é o 79, tá? Enfim, participe e você pode ganhar presentes. Nós estaremos aí entregando DVDs, CDs, livros. E se alguma coisa dessas faltar, a gente manda vibrações de amor para vocês, tá? Muito bem. Meus queridos, para a gente começar, antes da gente entrar no tema, um tema bastante, que cabe um estudo aprofundado. Aliás, dá para a gente prosear aqui a noite inteira num tema como esse, né? Eu queria ouvir de vocês, como é que se deu a entrada de vocês na doutrina dos Espíritos. Primeiro, as damas, por favor, tia Eunice. Olha, uma batista roxa, né? E que durante algum tempo, até discutia com Guilmar, que é a presidente do Perseverança, dela ter deixado o caminho da salvação. E naquela época, eu ainda era muito jovem, não compreendia. Mas depois, com o passar dos anos, as coisas foram ficando difíceis, principalmente para quem tem mediunidade. Então, não teve outro caminho. Graças a Deus, a Federação Espírita do Brasil, de São Paulo, lá na Rua Maria Paula, ali nós fizemos os primeiros cursos, com a décima terceira turma de aprendiz do Evangelho. Foi uma novidade muito prazerosa. E passamos a ver o Evangelho de Jesus sobre outro prisma. Muito mais colorido, muito mais bonito e muito mais satisfatório. Muito bom. André? Para todo espírito muito endividado, e aí eu me encontro nessa condição, a pedagogia divina, eu falo por mim. Só você. Nós todos somos seres evoluídos já, não é isso? A pedagogia divina precisa dar uma boa escola. Então, eu tive a alegria de, com todos os meus problemas, nascer num lar espírita. Meus pais, que vinham já de famílias espíritas, eles, desde o começo, puderam me ajudar a retificar alguma coisa dos erros e encaminhar para que depois a gente aprendesse pela própria conta. Então, eu tive essa satisfação e agradeço muito a bondade divina de ter dado o seu Miguel, a dona Odete, os queridos pai e mãe, como esses exemplos. Bacana. Humberto? Bom, eu vim de família católica e, entre 9 e 10 anos, eu tive já meus primeiros vislumbres mediúnicos, deixou um pouquinho atrapalhado, visões e sonhos, sonhos, né? E meus pais me levaram a uma casa espírita, aquelas tradicionais, aquela mesinha, toalhinha branca, e ali começou o trabalho de estudo, trabalho de desenvolvimento mediúnico. E, desde então, a gente vem trabalhando em casas, em movimentos, na mídia, no rádio, de TV, jornal, sempre procurando aprender, e, em relação ao desequilíbrio mediúnico que eu tinha naquela época, eu tenho até hoje, né? Continua. Bom, então, nós temos uma batista, um espírita, é o sortudo, entre os três é o único sortudo, hein? E um católico. E eu, só para... Foi de tudo, viu, gente? Umbanda, candomblé, catolicismo, né? Foi de tudo. Eu passei por tudo. Até tem uma história curiosa, que eu estudava em colégio de Freira, em Santa Lúcia Filipina, e ia para o terreiro de Umbanda, aos finais de semana, né? E aí, toda segunda-feira, a Freira chegava e falava assim, Marouço, eu não te vi na missa ontem, né? Porque não tinha ido na missa, porque estava no terreiro de Umbanda, mas não podia falar para ela. Não sabia que não podia falar para ela. Aí, ela falou, eu quero falar com o seu pai, né? E tanto que ela falou, eu chegava em casa, falei, meu pai um dia disse assim, olha, diga a ela que nós vamos no centro, no centro de Umbanda, todo domingo, por isso que a gente não vai. Ele falou brincando, eu levei a sério. Quando chegou a próxima segunda-feira, a Freira entrou, Marouço, eu não te vi na igreja católica de novo. Falei, não, irmã, é que nós vamos no terreiro de Umbanda. Ela fechou a cara, saiu, falei, gente, o que aconteceu, né? Bom, para o resumo da ópera, no próximo domingo estávamos a família inteira na igreja católica, para eu não ser expulso do colégio, né? Sinais do Apocalipse, né? Esse tema que é tão recorrente, vive-se falando, né? Foi assim no ano 1000, segundo contam os historiadores, foi assim no ano 2000, falou-se recentemente em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? André, você acha que o livro de João e outros profetas, médiums, que nos trouxeram a informação acerca do Apocalipse, eles estavam falando de um evento catastrófico, né? Um grande flagelo destruidor, ou é uma transformação da psique e da conduta humana? Bem, André, eu acho que todas as pessoas na terra, elas estão perguntando coisas desse tipo, dependendo do tipo de religião que ela segue. Se nós voltarmos no passado, nós vamos encontrar cinco grandes extinções, que já aconteceram. Cinco. Alguns cientistas estão dizendo que nós já estamos na sexta, que é a presente extinção de espécies, e é a que vai acontecer mais depressa, segundo eles, em um tempo, se nada mudar, de 70, 80 anos. Mas, todas as cinco anteriores não foram capazes de transformar tudo a ponto de nós não existirmos, porque estamos aqui participando da sexta. De qualquer forma, dentro daquilo que nós compreendemos, a realidade da transformação está inserida no contexto evolutivo, se nós não tivermos algo que nos projete e nos tire da situação cômoda, nós estaremos sempre com aquela postura, está tudo bem aqui, está tudo ótimo, vamos continuar levando a nossa vidinha desta forma. Sabemos que a terra é um grande projeto, um projeto evolutivo para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Mas, de qualquer forma, quando as coisas não vão bem, tem sempre alguém que tem medo do terremoto, do vulcão, da tempestade, e utilizam isso até como um instrumento de pressão psíquica. Nós não acreditamos que seja assim que a pedagogia divina utilize estas questões. Como nós preferimos pensar, nós temos o ano todo para estudar, e tem sempre o exame. O exame não acaba com o aluno. O exame ou o aprova ou o mantém na mesma situação, para que no próximo ano ele possa estudar de novo, e assim sucessivamente. Muito bom. Parece que nós temos uma ligação, né? Então vamos passar para a pessoa, para o amigo querido que está participando do programa. Alô? É o tu... Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Marta. Você fala de onde, Marta? Eu falo da cidade de Joanópolis, interior de São Paulo. Você está nos acompanhando de que forma, Marta, por favor? Desde o começo. Ah, através da televisão, da Parabólica. Da Parabólica. Joanópolis, é isso? Sim. Muito bom. Bom, querida, pode fazer a sua pergunta aí. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Eu gostaria de saber se o Apocalipse na Terra, no planeta Terra, está previsto no plano espiritual, no contexto evolutivo da humanidade terrena. Ela, ok, vamos ver se eu entendi. Ela quer saber se a transformação, se esse evento Apocalipse, ele está compreendido no momento da Terra. Se está escrito que aconteceria. Paz, Ian. Olha, é justamente o que a gente veio conversar aqui hoje, né? Eu acredito que haja um planejamento para a nossa evolução aqui na Terra. Mas a gente não pode esquecer que esse planejamento não é feito da nossa forma aqui, material, com os nossos sentimentos, muitas vezes com a nossa dureza de coração, né? É feito por Deus. Em nenhum momento a gente pode esquecer que é amor, que é bondade. Então, assim como um pai, muitas vezes, repreende um filho, ou deixa um pouquinho de medo nele, né? Dizendo, olha, se você não fizer isso, pode acontecer alguma coisa. Para que ele aprenda as lições, eu entendo que a divindade faz isso com a gente. Põe um pouco de medo, mas com responsabilidade, porque aí a gente sai da zona de conforto e se move. Eu não acredito que esteja programado, escrito, grandes catástrofes, sabe, maremotos. Pode acontecer? Até pode, pela lei de causa e efeito. Mas não que esteja escrito, pré-destinado, de que haja tudo isso que estão dizendo que vai acontecer. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para a plateia agora. Eu queria que você... Eu vou fazer a pergunta, enfim. Quem gostaria de mudanças? Bastante gente quer mudanças, né? Agora a pergunta, quem quer mudar? Olha só, ninguém quer mudar. Brincadeira, é mentira deles. Todos eles querem mudar. Todos são espíritos evoluídos, né? Não, a gente... Por que a gente fez essa brincadeira? A gente combinou com eles, na verdade. O ser humano, Tionice, ele está acostumado com a zona de conforto. Às vezes a gente está num emprego que não nos agrada, mas a gente fica lá, afinal de contas o salário não está atrasando, não muda. Às vezes vem a mudança e a gente sofre bastante com isso. Vocês, acredito, no perseverança, devem receber muitas pessoas que estão em processo de sofrimento por conta de não aceitarem a mudança. Como é que é isso, Tionice? Olha, eu acredito que a maior parte do sofrimento humano seja o fato dele não querer mudar. E uma vez nós estávamos num trabalho espiritual e a moça, então, estava queixando de tudo que ela sofria, de tudo que ela sofria. E o orientador falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa mudar. E ela ficou muito apavorada, falou, mas eu, é meu pai, é minha mãe, é toda a minha família que está contra mim. Então, ele falou, olha, porque nós não vamos conseguir mudar nem teu pai, nem tua mãe, nem tua família. Agora, se você mudar, aí eles vão acompanhar. Então, o fato do ser humano ter a dificuldade de mudar, já é o entrave na vida. E eventos como esse, esses que são descritos, os grandes flagelos destruidores, eles podem nos impulsionar a mudança? Seria a mão de Deus fazendo com que a gente saia da zona de conforto e vá adiante, André? Bem, você falou uma coisa que me fez lembrar uma história interessante, é uma piadinha. Que eu não acredito muito, mas ela, até certo ponto, faz sentido. Dizem que quem acredita realmente em mudança é o dono da transportadora. O dono da transportadora acredita. Porque essa é uma situação que eu, numa palestra, assistindo a uma palestra do Dr. Nubor Facuri, um neurocirurgião de Campinas, ele dizia que ele tratou de um paciente que tinha problemas neuronais, inclusive com ataques epiléticos, por 20 anos, colocou no caminho espiritual, fez ele começar a ir ao centro espírita, medicado com os remédios adequados, mas começou a trabalhar recebendo o passe, depois trabalhando no estudo, melhorando, e quando por 20 anos ele fez isso, e ele pôde ir diminuindo a dosagem, ao fim ele chamou o paciente e disse, eu tenho uma boa notícia para você, você não precisa mais do remédio. 20 anos de tratamento. Aí o moço falou assim, puxa doutor, que maravilha, então agora quer dizer que eu já posso tomar uma cervejinha? Se nós não tivermos algo que nos pressione, nós estaremos nos adaptando, esse é o nosso problema. Nós nos adaptamos às adversidades, nós depois que as adversidades passam, nós queremos voltar ao que nós éramos. Então a dificuldade é de você assumir que você está fazendo algo que não é bom, e lutar para que isso não seja apenas uma adaptação transitória a um momento desagradável, para você voltar a ser o que era depois que tudo passe. Você sabe que um dos trabalhos que eu tenho a graça de fazer, graças ao Santo Espírito, a nosso lar, Casa André Luiz, é ir uma vez por mês num presídio de São Paulo. E sempre me chamou a atenção, que é as quintas-feiras à noite, sempre me chamou a atenção que eu passo pela sala dos protestantes, está cheio. Eu passo pela sala da Umbanda, está cheio. Eu passo pela sala dos católicos, tem gente vazando pelo ladrão, não cabe nem espírito. E aí eu chego na sala dos espíritas, tem meia dúzia de gato pingado. Eu sempre falo, mas por que não vem tanta gente aqui? Sempre, cinco ou seis, tal. Aí uma ocasião nós estávamos falando sobre a lei de causa e efeito, sobre a importância da mudança, coisa e tal. Aí um dos nossos irmãos levantou a mão e falou, ah, eu entendi. Eu falei, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou, não, eu entendi, porque é que não vem ninguém aqui. Eu falei, então você por favor nos fale para a gente poder acertar o plano de marketing. Ele falou, é simples, vocês não mudam a vida de ninguém. Vocês nos ensinam como é que nós devemos mudar as nossas vidas. E o ser humano é conformista. Seria, se nós permanecermos nesse conformismo, Humberto, você acha que inevitavelmente os eventos, os grandes eventos transformadores ocorrerão? Aí sim. Não por um determinismo, por algo já previamente programado. Mas pelas nossas decisões de relutantes e não querer mudar, aí a corrigenda tem que ser um pouco mais forte. E eu até eu acho que se começar a pegar um pouquinho, o medo vai fazer com que nós passamos as mudanças necessárias. Por isso que eu não acredito num final, uma coisa hipopéica. De começar, como já aconteceu, aqui perto, ali em cima, um tremor. Diziam que no Brasil nós não teríamos nunca balos sísmicos. Já temos. grandes problemas, doenças, pestes que acontecem. Não são nem pestes, a gente fala de problemas de saúde. Então isso começa a alertar a população, começa a alertar as pessoas. Esse tema, por exemplo, que vocês estão trabalhando hoje, na Mundial, que a gente está aqui trabalhando com vocês, na Mundo Maior, é porque as pessoas estão pensando nisso. Então estamos preocupados, sim. E eu concordo com o exemplo que o André deu, da escola. É uma prova que nós estamos passando. Nós estudamos, estamos chegando no exame. Ou alguns vão repetir, vão ter que passar de novo pelas mesmas experiências, e outros passarão para um ano letivo com mais explicações. Mas eu acho que o educandário continua. Eu acho que a Terra continua. Muito bem. Nós temos alguém da plateia que gostaria de participar. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, quando nós observamos a história, nós notamos que em todas as épocas, a tragédia, o caos, fez parte da evolução do homem. Então eu gostaria de saber o seguinte, será que não seria necessário um novo olhar? Se tem tanta maldade no universo, não seria necessário um apocalipse individual de cada um, com relação à sua maldade individual? É interessante que nós também pensamos assim. Poderiam ter outros meios de evitar o sofrimento humano, de evitar as tragédias, as dores. E no apocalipse, João fala desse novo céu e uma nova terra. Mas esse dia ainda não está muito próximo. Ainda conversando com... Eu estava falando com ele e dizendo que o Cronos é o tempo do homem. E o Cairos é o tempo de Deus. Então nós não podemos dizer que o mundo vai se acabar no ano de 2019, 2069, porque aí seria o Cronos, o tempo do homem. O tempo de Deus é diferente. Mas nós acreditamos no novo céu e numa nova terra. Quando o homem não se preocupar tanto com ele. vai se preocupar com o próximo. Então nós estamos caminhando. Eu acredito que todas as religiões estão caminhando para esse encontro com o mundo melhor. Eu lembro de uma pergunta do livro dos Espíritos. Kardec submete aos Espíritos a indagação de como é que se pode explicar que a sociedade que engendra o egoísmo produz as soluções para o egoísmo. Isso está lá nas questões 900, 915 do livro dos Espíritos, aproximadamente por aí. E os Espíritos respondem. Era necessário que o egoísmo fizesse muito mal para que os homens se convencessem da necessidade de extirpá-lo. Enquanto nós não sofrermos os efeitos devastadores de sermos egoístas, de sermos mesquinhos, seja na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida de cidadão, na nossa vida de mundo, nós ainda estaremos preferindo o lucro, preferindo o realce, preferindo o sucesso, mesmo que isso custe a cabeça de várias pessoas. É preciso que cada indivíduo esteja ciente de que é necessário pagar um preço. E esse preço é lutar contra o egoísmo que há na pessoa. Porque nós somos capazes de ver o egoísmo na sociedade. Mas nos colocamos em uma postura, às vezes, acomodada, de que não, eles primeiro façam a parte deles, e depois é que nós vamos fazer a nossa, se for conveniente. Por isso é que o próprio sofrimento e as dores que o egoísmo produz na alma do egoísta vai, por fim, acabar fazendo com que ele se convença de que isso não é um bom caminho. Bom, queria agradecer, além de todos vocês que estão aqui, eu queria agradecer, nós temos pessoas do estado de Santa Catarina. Quem são? Levanta a mãozinha para a gente ver. É logo ali, só 700 quilômetros. Provavelmente vieram para o Encontro Amigos da Boa Nova, é isso? É isso aí, amanhã vão estar no Encontro Amigos da Boa Nova. Aliás, é um grande evento anual, cerca de 4 mil pessoas, no Espaço Prisma Eventos, é organizado pela Rede Boa Nova de Rádio, enfim, é um momento de grande graça para a Fundação Espírita Andalística, que a gente tem a oportunidade de ver essa grande família que ajuda a... que a Fundação, através de rádio, TV, internet, editora, cinema, posso ir adiante. Esse é um evento muito especial. Então, nossa gratidão pela participação de vocês. Aliás, gente, por favor, palmas para quem andou 700 quilômetros. Se vieram de avião, é rapidinho, agora de carro, é triste, né? Bom, gente, nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco, e entre outras coisas, nós vamos tratar no próximo bloco. Chico Xavier, teria de fato previsto que em 2019 o mundo chegaria ao fim tal qual nós o conhecemos? E quanto às bestas do apocalipse, o anticristo já estaria encarnado? A gente já volta. Música